E aí? E aí, jovens, beleza? Meu nome é Charles Emmanuel, eu sou o dublador e você está no Dubladeando. Seguinte, eu tô com saudade de dublar, né? Já que eu não tô trabalhando. Então, eu perguntei pra vocês o que eu podia dublar. E uma das dicas foi... Charles, por que você não dubla um jogo do Ben 10? Porque, afinal, eu não dublei. Na verdade, acho que eu não dublei nenhum jogo do Ben 10, eu não lembro agora. Mas acho que eu nunca dublei nenhum jogo do Ben 10. Então, eu gostei dessa ideia. E tô aqui pra realizar o desejo de vocês. Na verdade, não exatamente, assim. Me esforcei, mas aí eu acabei mudando de ideia no meio do caminho. Foi mal. Vocês vão entender o motivo e eu já peço desculpas por isso. Mas, enfim, vamos começar o vídeo. Jogo do Ben 10, Força Alienígena, dublado. Versão brasileira, dubladeando estúdios. Rio. Ih, o que? Aí, qual o problema do Omnitrix? Não consigo acessar os aliens. É porque eu acho que você fez uma grande besteira, seu abestado. Nazimuth, você criou o Omnitrix. Foi você que desligou ele? Não, foi tu. Eita. Hum. Exatamente como eu imaginava. Você não seguiu as recomendações e deu uma testinha particular em casa. E o Omnitrix pegou o Covid. Ai, cara. Você foi irresponsável. Não é uma gripezinha pela intervenção da Silva. Mas você não pensa nos outros. E eu sou o grupo de risco. Sim, vira. Nós temos um problema sério. É que o Omnitrix... Está infectado por causa dessa trouxa. Professor Paradoxo, você voltou. Cara, como é que a gente faz pra impedir o coronavírus? Talvez você possa nos ajudar a derrotar ele. Eita. Eu ainda não falei. É tarde demais pra salvar a Terra. Como é que é? Mas felizmente, nunca é cedo demais. Ah, não comece com a charada agora. Pronto. Isso deve resolver. Não aconteceu nada. A gente nem se mexeu. No espaço, não. Mas no tempo, sim. Mandou a gente pro passado. Acertou, miserável. Agora vocês podem evitar que essa catástrofe aconteça, Stonks. Subirpa. Agora tem que fazer o que o seu vô Max te mandou fazer. Mas ele tem trabalhado numa missão secreta no espaço. E não contou nada pra gente. Ainda. Bem, eu tenho uma missão muito importante pra você. Vai enfrentar seu maior vilão. Maior vilão? Sim. Por causa do coronavírus, nós só podemos sair de casa se for extremamente necessário. E se sair, tem que usar uma máscara. E precisa lavar as mãos com álcool em gel. Eu não aguento mais essa quarentena. Por favor, acabem logo com esse maldito do... Coronavírus! Ela está ficando real! Então já que a gente voltou no tempo, a gente pode acabar com ele. Espera um pouco. O problema é que tudo começou na China. Como é que nós vamos chegar lá? Já comigo. Vem! Boa, garoto. Todos a porta. Repararam que estamos num ambiente fechado. E o Omnitrix está com coronavírus. Vixe, foi mal. Fique em casa. Ok. Talvez tenha ficado um pouquinho ridículo. Ou talvez muito. Mas eu confesso que eu me diverti muito fazendo. Então não estou nem aí. Eu espero que vocês tenham curtido também. Curtido. Eu espero que vocês tenham curtido também. E assim, eu realmente ia fazer uma dublagem, digamos, de verdade. Traduzindo o que eles estavam falando ali na cena e tal. Mas, sei lá, me deu na telha de mudar logo. Eu mudei, na verdade, no final. Quando estava chegando no final, eu falei, por que o Vomax não podia falar isso? Deixa eu refazer. Aí eu fui refazendo de trás pra frente o negócio. Foi uma coisa meio louca. Mas enfim, eu espero que tenha ficado legal e que vocês tenham curtido o resultado. E como eu disse, eu não estou dublando nada, né? Então talvez saiam vídeos desse tipo. Não necessariamente zoando alguma coisa. Pode até ser, digamos, uma dublagem mais normal. Digamos assim, mais séria. De alguns animes que ainda não foram dublados. Talvez, não sei. Talvez eu já tenha separado e enrolei tudo aqui falando. Talvez eu já tenha separado aqui um ou dois animes aqui pra dublar. E gritam. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Então foi isso, jovens. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. E não esqueçam de deixar aquele super joinha aqui embaixo. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever no canal, beleza? Porque nós daqui a pouco já vamos ser 800 mil jovens. Daqui a pouco nós seremos 800 mil jovens aqui no YouTube, beleza? Então foi isso, né? Um beijo pra quem gosta de beijo. Um abraço pra quem gosta de abraço. E tá na hora de virar herói. Fui. Fique em casa.